Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer estarem cá presentes. Como sabem, quem devia estar a falar neste momento era o Pedro Batista. O Pedro Batista, Comissário-Geral das Columerações de 1820, que nos acompanhou em tudo aquilo que nós estamos a programar para este ano, faltou-nos hoje de manhã. Hoje de manhã estávamos aqui, o professor Lopes Cordeiro, o Nuno Faria, eu e a Comunicação Social. Ele não apareceu à hora que devia aparecer e ficamos a saber que morreu subitamente na Foz, onde ele provavelmente mais gostava de estar e, portanto, não pode estar connosco. Como fiz quando morreu Paulo Cunha e Silva, entendi que nós não devíamos, por isso, interromper a atividade cultural da cidade. Por isso mesmo nós vamos inaugurar hoje esta exposição. Por isso mesmo amanhã vamos ter iniciativas na Galeria Municipal e o Porto continuará a viver como o Pedro gostaria. Decretei também hoje, para amanhã, um dia de luto municipal. Compreenderão que, nesta circunstância, não vou pedir ao professor Lopes Cordeiro, também ele grande amigo do Pedro Batista, que vos explique a exposição. Ela é, aliás, muito explicativa, mas para quem quiser vir cá, será no sábado, teremos visitas guiadas com o professor Lopes Cordeiro, que vos guiará pela exposição, que, no entanto, estará aberta e que poderão visitar dentro de momentos. Entendo que é essa a forma melhor de homenagearmos o Pedro Batista. Queria, ainda assim, dizer algumas palavras, aquelas que a comoção de um amigo permitem, nesta circunstância. O Pedro Batista era verdadeiramente um homem do Porto, livre, com as suas afirmações, com os seus impulsos, com os seus excessos. Ele amava a cidade de uma forma desabrida, muitas vezes, como amava a liberdade, como amava a filosofia, como amava o futebol do Porto, como amava a polémica e tudo aquilo que rodeava as suas convicções. Era um amigo extraordinário e, quando não estávamos de acordo, e às vezes não estávamos, era um adversário temível por ser muito leal. Os adversários mais temíveis são os adversários leais. Era essa a grande qualidade que o Pedro Batista tinha. Mas tinha algo em tudo um conhecimento intrínseco da cidade e ele considerava que 1820 tinha sido o momento mais importante na história do Porto. Se tiverem oportunidade, está hoje em distribuição o Jornal Porto. Que lhe tinha feito uma entrevista exatamente sobre esta iniciativa. Ainda na segunda-feira à noite, aqueles que estiveram na Assembleia Municipal assistiram uma dessas participações dele. Muitas vezes marcadas por algum excesso, pelo entusiasmo, pela paixão. E também essa estará sempre disponível. Queria dizer que para nós ficará, naturalmente, a grande saudade, mas pessoas como o Paulo Cunha e Silva marcam-nos a todos. E tenho a certeza que o Pedro fez a mesma coisa e fez exatamente a mesma coisa da mesma maneira. O Paulo Cunha e Silva foi uma grande figura e nós, por isso, não interrompemos aquilo que era a atividade cultural da cidade. Por isso mesmo, hoje, sem o Pedro, o Pedro devia cá ter chegado no autocarro, vinha no 500, como era seu hábito. Ele não veio no 500, mas está cá connosco. E por isso mesmo, deliberei e decidi que iríamos manter este momento. Tenho a certeza que a família o compreende. Aproveito para anunciar que a Câmara Municipal do Porto, em acordo com a sua família, irá disponibilizar, a partir da manhã, por volta do fim da tarde, uma casa na Foz, que é a propriedade da Câmara Municipal do Porto, a casa do Agenda Andrade, onde decorrerá, naturalmente, as cerimónias fúnebres. E, portanto, ficam todos convocados, se assim quiserem, amanhã, cerca das 5, 6 da tarde, lá estaremos para dar um último abraço e um último adeus ao Pedro Batista, um grande português. Muito obrigado. Obrigado.